Salve, salve, tropinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Mini Samu, bem-vindo a trazer mais um vídeozão insano para vocês e não, não é de Minecraft, tropinha! Hoje eu vim falar sobre um youtuber famoso aí, um youtuber que todo mundo que joga Minecraft conhece ele, se não conhece, pelo amor de Deus, tu tem que se tratar, tu tem que ir a um hospital, porque quem não conhece o Geleia, tropinha, hoje eu vim falar sobre o Geleia e no vídeo de hoje vocês vão saber quanto ele ganha fazendo vídeo para o Youtube aqui com o AdSense aí, tropinha! E para saber aí quanto o youtuber Geleia aí ganha por mês, nós precisamos saber aí o RPM dele e o CPM, Então, você me pergunta, o que é RPM e CPM? RPM é a quantia que um youtuber ganha por cada mil visualizações, e CPM é a quantia que os anunciantes aí pagam para o Youtube aí, e o Youtube te dá uma parte desses vídeos a cada mil visualizações, tropinha! Então, isso infelizmente não é possível, eu posso chegar no canal do Geleia e saber quanto que ele ganha, tropinha! Então, para isso eu precisar entrar no canal dele aí, pesquisar lá, ver quanto que ele faturou aí de visualização nos últimos 28 dias, então, o cálculo que vai ter aqui é sobre os últimos 28 dias aí de que ele ganhou no Youtube, então, acesse até o final e bora descobrir, tropinha! Primeiramente aí eu entrei no canal dele aí pegando meu caderno, não, pegando meu computador, eu entrei no canal dele e vi quantas visualizações ele teve nos últimos 28 dias, eu peguei uma base aí, lembrando que aqui vai ser só visualização, então, realmente vai ser bem por baixo o que o Geleia ganha, tropa! Eu peguei as visualizações dele lá e somei no total aí, dando 14 milhões e 500 mil visualizações nos últimos 28 dias. A maioria dos vídeos dele pegou de 1 a 2 milhões de visualizações, teve uns que pegou 500 mil, 600 mil, e essa foi a base de visualização que o nosso Youtuber Geleia teve aí no canal dele. Fazendo isso eu peguei e somei todas aí as suas visualizações e fiz uma continha básica, eu entrei no meu canal e todo mundo sabe aí que eu já sou monetizado aí, e já tenho uma base aí de quanto o Youtuber ganha aí por mês, tropinha! Lembrando que o Youtube nem todo mundo recebe a mesma quantia, canais de games geralmente são os que menos recebe aí, porque geralmente os nossos vídeos aqui é para crianças, e como realmente poucos anunciantes pagam aí para o Youtube anunciar anúncios para crianças, então o nosso ganho aí acaba sendo menor, tropinha! Porque dificilmente alguma criança vai clicar num anúncio ali, vai comprar algum produto de um anúncio. Realmente é bem difícil e por isso o Youtuber Geleia ganha muito, muito pouco mesmo. Entrando no meu canal aí eu peguei a média do meu CPM aí, meu CPM é quanto o Youtube paga aí a cada mil visualizações, quando o Youtube recebe a cada mil visualizações aí no meu canal, que exibam anúncios. Lembrando que nem todas as visualizações contam, então nem sempre, ah, tem muita gente que assiste o vídeo de 20 minutos lá e não aparece nenhum anúncio, isso obviamente que é impossível, mas sim, pode acontecer de você assistir e não ter anúncio no seu vídeo, de sua visualização no canal não ter contado como nenhum ganho, tropa, em receita. Então o meu CPM aí é de 1 dólar e 17. Lembrando que dificilmente os canais aí tem o CPM e o RPM em reais e a quantia de receita em reais, geralmente é em dólar. Dá para mudar isso, mas eu ainda não sei como é que faz isso e estou há muito, muito tempo fazendo contas em dólar, tropinha. E depois eu fui ver o meu RPM, ele realmente está muito baixo para o meu canal ter pouca visualizações, eu acredito que se o Geleia aí no mínimo baixo, chutando baixo, chutando baixo, por baixo o nosso RPM dele aí, CPM, o CPM dele serve em torno de 3 a 4 dólares e por isso ele ser um youtuber famoso, né tropinha. E eu aqui com o meu RPM é de 0,43 centavos de dólar, tropinha. Não sei como é que fala centavos em dólar, então é centavos de dólar. Acredito eu que eu vou fazer uma média nesse vídeo que o nosso youtuber Geleia recebe 1 dólar a cada mil visualizações monetizadas. Então eu vou pegar aqui e vou fazer uma conta como se ele estivesse ganhando 1 dólar, mas realmente com a quantia de inscritos que ele tem aí, mais de 7 milhais de inscritos, eu acredito que ele recebe bem, 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 bem mais aí no RPM dele, tropa. Então meu RPM aí é de 0,43 centavos de dólar, mas o dele aí deve ser de, eu vou fazer a média de 1 dólar. Entrando em um site aí, pesquisando quanto que o dólar tá custando hoje, eu descobri que o dólar tá custando 5 reais e 15 centavos. Isso é bastante aí em consideração a quantia que o pessoal ganha aí no YouTube, tropa. Então eu aí, nossa, recebendo 5 reais e pouco a cada mil visualizações, eu acho bom. Nossa, se eu fazer ali 50, 60 mil visualizações, isso dá uma grana ótima, tropinha. Mas aí eu peguei e dividi todas as visualizações do canal do Geleia aí por mil, tropa. Por que por mil? Porque a cada mil visualizações ele ganha 1 dólar. Dividindo aí as nossas visualizações do canal do Geleia aí, deu um total de 14.500 visualizações, tropinha. Isso pode parecer muito pouco, mas aí multiplicando por 5 reais, 5 reais aí, cada mil visualizações, ele teve um total de ganho nos últimos 28 dias, em apenas a licença, 79.927,35 centavos, tropinha. Realmente você deve pensar, nossa, só isso? Eu não contei shorts, que eu vi que nos últimos 28 dias teve shorts dele que pegou mais de 3 milhões de visualizações. Se vocês veem aí quanto tá custando um shorts aí, vocês podem ver que isso é muito dinheiro. Lembrando que o Geleia também pode fazer parcerias aí, anunciar a Blaze, a izoeira, né? Obviamente que eu nunca vi ele fazendo anúncio com a Blaze, mas se ele fazer contratos com alguma empresa pra anunciar a empresa, ele também ganha mais esse valor. Então, eu chuto, na minha opinião, que Geleia deve ganhar mais de 300 mil reais por mês aí com o YouTube, anúncios, etc, TikToks e tudo mais, tropinha. Então, caso você queira aí ter base de quanto o YouTuber aí ganha, é só vocês deixarem aqui nos comentários aqui embaixo, que eu possa trazer um vídeo aí, fazendo os cálculos aí no canal de cada YouTuber aí. E não esquece de passar lá no canal do Geleia, você que não conhece ele, pra conhecer aí, porque ele é muito meu fã, tropinha. Então, vai lá, se inscreve no canal dele aí, vai estar aí na descrição. E compartilha esse vídeo com um amigo aí que queira saber quanto um YouTuber ganha aí, ou quanto até mesmo eu ganho aqui com o YouTube, faturando por mês, tropinha. E compartilha esse vídeo com o YouTube, faturando por mês,